Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo suporte de plantas a pedido da nossa seguidora Marlúcia Cis, que comentou no último vídeo. Mas antes da gente começar, se esse vídeo te servir de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu curtir e o seu comentário, que já me auxilia muito aqui no crescimento do canal, tá bom? Ah, não se esqueça de deixar também a sua sugestão, assim como a Marlúcia deixou. Então vamos para os materiais. Aqui eu vou usar cordão de algodão de 4mm, mas você pode utilizar qualquer tipo de fio, portanto que seja mais grossinho para macramê, tá bom? Fita métrica, tesoura, um roliço de 20cm. E aqui eu já deixei os fios que a gente vai precisar, que será um de 80cm e 12 fios medindo 220cm cada um. Então, para começar, você vai pegar os seus fios medindo 220cm, um a um, você vai dobrar ao meio e dar uma laçada na sua haste de madeira. Então, vamos lá. Depois de todos os fios laçados, você vai pegar o fio medindo 80cm e vai amarrar, assim como eu estou amarrando no vídeo e bem firme, porque ele será o fio que vai segurar o seu suporte. Agora sim, nós vamos começar o nosso painel e aqui eu coloquei ele numa arara para poder facilitar o meu trabalho. Para fazer o nó quadrado, você vai precisar separar 4 fios e fazer igualzinho que eu estou ensinando aqui no vídeo. Depois de finalizar o primeiro, você vai preencher toda essa primeira fileira com o mesmo nó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a segunda fileira. Separe os dois primeiros fios e os dois últimos e faça ela toda em nó quadrado também. Aqui, eu adiantei o processo para o vídeo não ficar longo, mas nós vamos fazer a terceira fileira já com os dois primeiros fios e os dois últimos também em nó quadrados. Separe a metade dos fios. Faça uma sequência em nó quadrados, só que agora afinalando até chegar a um, assim como eu mostro no vídeo. Faça uma sequência em nó quadrados, só que agora afinalando até chegar a um, assim como eu mostro no vídeo. Faça uma sequência em nó quadrados, só que agora afinalando até chegar a um, assim como eu mostro no vídeo. Aqui, nós vamos trabalhar com o nó festonê, que basicamente é pegar um fio e dar duas voltas por cima do nosso fio guia. 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 Amém. 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 Repita o mesmo processo do outro lado. E ficou assim. Agora nós vamos fazer um nó quadrado dessa forma que eu ensino no vídeo e depois fechar com um nó festonê. Amém. 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 Pegue o sexto fio e faça uma fileira com nó festonê. Amém. Refaça o mesmo processo do outro lado. Amém. 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 fazer um acabamento pra poder segurar o nosso vaso então pegue ali dois fios de cada lado e faça um nó quadrado pra poder unir eles é importante nessa parte você ver o tamanho do seu vaso e medir se possível pra ver se vai caber ali dentro, tá bom? refaça o mesmo processo pegue dois fios de cada lado e faça mais um nó quadrado corte um fio medindo 150 cm e aqui nós vamos fazer um nó de fechamento 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 e aí e aí e aí e aí e aí um e aí e aí e aí Amém. 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 Agora sim, finalizamos o nosso suporte de plantas Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Eu amei produzir esse conteúdo para vocês Então se vocês gostaram, deixe aqui seu comentário com a sua avaliação e a sua sugestão Também, se esse vídeo te auxiliou, te ajudou de alguma maneira Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu curtir Que já me auxilia muito aqui no crescimento do canal, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo 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 Tchau 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 Tchau